Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023. Temos aí uma palavra de sustância, substanciosa pra vocês, muito bacana. Mas antes, claro que vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, tá? Entrem em contato aqui pra vocês conhecerem esse material de primeira, pessoal. Tá? Quadrinhos que são, na verdade, roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos com a ajuda de grandes artistas, né? Pessoal que trabalha pra Marvel, pra DC. Realmente é muito bem feito. Mas o principal são as histórias. O conteúdo aqui, pessoal, é realmente de primeira. Temos a trilogia do Aurora, Causa e Ômega. Pra você entender tudo que tá acontecendo hoje em dia, né? Essas mudanças sociais que a gente tá tendo, o que vai ainda rolar. Então, falando de escatologia, nova ordem mundial, que é um resumão, mas muito divertido, né? Muito instrutivo e até emocionante, tá? Então, demais. Knock Me Out aqui é uma história, um romance incrível, tá? Pra homem e pra mulher, tá? Às vezes eu falo é romance, tá? Mas é um romance que se passa no mundo do MMA, tá bom? Então, agrada tanto o homem quanto a mulher. É uma história inspiracional, tá? Uma homenagem aos filmes como Rock, Karate Kid, aqueles filmes que a gente gosta de assistir, né? Onde os personagens lutam, se superam. É uma história muito legal. Tem trilha sonora no Spotify, tá? Realmente, teve gente que já leu me escrevendo. Poxa, chorei, me emocionei lendo. É muito legal. Um outro dia aqui também, tá? Um manual prático do jovem moderno, eu falo. Por quê? Porque eu abordo tudo que os jovens hoje são forçados a enfrentar. Hoje na universidade, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Então, droga, sexo, a gente aborda temas difíceis, mas com muita sabedoria e uma mensagem muito, muito legal. Então, ganho o prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Vale a pena demais. E comunhão que é eletrizante aqui. Uma aventura que não para a ação o tempo inteiro, mas que também o bicho pega. Eu brinco que é o meu livro de Jó. Aqui é sobre a resiliência humana, como enfrentar o mal face a face, enfrentar a morte mesmo e sobreviver e não esmorecer. Então, pessoal, todo esse material de primeira você adquire diretamente comigo. Não é pela Amazon, pessoal. Não comprem na Amazon, comprem comigo. Primeiro, não ganho nada lá. E segundo, quem tá vendendo lá tá vendendo de forma errada. Então, adquira comigo. Manda uma mensagem. Os links estão aqui embaixo. A página do Aurora HQ no Facebook, meu Instagram e meu e-mail também eu deixo aí pra vocês. Facinho, facinho. Só mandar uma mensagem e eu explico como você recebe com uma dedicatória, com um carinho na sua casa, tá bom? Qualquer estado do Brasil, outros países também. Também a gente tem o link do Rumble do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá mais pra postar aqui no YouTube. E também você tem o Subscribestar, que é onde você pode se tornar apoiador ou apoiadora do canal. Venha fazer parte, né? É muito legal a gente ter uma comunidade ali. Então, já agradeço demais quem é apoiador, apoiadora, tá bom? E venha fazer parte também. Bom, pessoal. Então, nossa palavra hoje é o seguinte, né? Não sei se você sabe, mas, né? Lendo a Bíblia, você vai saber. Os sacerdotes, no Antigo Testamento, eles comiam da comida que era oferecida a Deus, dos sacrifícios, né? Os sacrifícios, parte dos sacrifícios era aquilo que servia pra sustento dos sacerdotes. Então, a comida era santificada. Olha que interessante. Eles comiam daquilo que era santo, literalmente, né? Então, os ministros de Deus, os sacerdotes, basicamente, eles viviam de comida sagrada. E até hoje, né? De certa forma, os nossos sacerdotes, os pastores aqui, eles compram as comidas deles com aquilo que foi ofertado. Então, com aquilo que foi consagrado a Deus. E tudo aquilo que a gente come, pessoal, o nosso corpo é um metabolismo em caloria, em energia. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente consome, vira energia, né? Então, o que você tá comendo? A pergunta é essa, né? Se você consome coisas profanas, né? Se você se alimenta espiritualmente, né? Até fisicamente, né? Coisas que, na verdade, destroem o teu físico, né? Bebidas, a gente sabe que tem droga. Mas, luxúria, idolatria, orgulho, né? Imoralidade, amargura, né? Isso é o oposto pra se viver uma vida santa, né? Então, qual que é a chave pra gente viver uma vida santa? É se alimentar de coisas santas, né? Não é à toa que a Bíblia diz que isso aqui é um alimento, é um pão espiritual, é o verbo, né? Tudo isso é a mesma coisa. Então, quando você come aquilo que é sagrado, você vai ter o quê? Energia sagrada, se a tua vida vai ser sagrada, né? Você vai se consagrar. Jesus fala, né? Você tem que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Exatamente é, né? Jesus, dentro de nós, a gente sendo transformado cada vez mais, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Então, e essa energia, ela vai levar a coisas santas, né? A gente conseguir se arrepender, perdoar o outro, viver uma vida de santidade, né? Fazer aquilo que é correto, né? Se dirigido, conduzido por Deus. Então, a gente lê em Filipenses 4, 8, né? Fala assim, olha, quanto ao mais, irmãos, né? O apóstolo Paulo falando, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, né? Então, ele fala, olha, busca coisas boas, busca as coisas do alto, coisas santas, né? Tudo o que é de boa fama. Então, se tem alguma coisa que é de má fama, né? Uma coisa que nem vê, nem procura, né? Muito da mídia hoje vive do quê? Dessas coisas de, sabe, de fofoca, daquilo que é pior do ser humano, pra, sabe, tentar atrair as pessoas, né? Incitar as pessoas a verem aquelas coisas, né? Brigas, né? Bom, tem programa que é só isso, né? A BBB é só isso, né? Aquilo que é pior, não é de boa fama. Então, não perca o teu tempo, né? Não consuma isso. Por quê? Porque isso não vai produzir nada bom pra você. Então, é isso, né? Participe de coisas espirituais, né? Seja espiritual. E quando você faz essas coisas, né? Isso tem impacto na tua vida. Nos teus relacionamentos, no teu trabalho, projetos, sonhos, né? E, na verdade, o principal, na intimidade, na comunhão com Deus. Cada vez mais você tá mais próximo de Deus. Você tá conhecendo mais a Deus, né? Você tá ouvindo mais a voz de Deus. Você tá mais em sintonia com Deus, né? Deus é santo. Deus, ele não tem comunhão com aquilo que não é santo, né? Então, você foi chamado pra ser um sacerdote real, né? Lembra, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, sacerdote real. Então, como sacerdote real, você tem que comer comida santa, né? Você tem que comer tudo aquilo que é consagrado a Deus, né? Então, que isso seja um propósito, né? Na sua vida. Então, qual que é a missão hoje, né? Reserva, né? Hoje, nesse tempo, né? Pra você começar a fazer essa prática do alimento espiritual. Todo dia a gente come, a gente tem pelo menos uma refeição, né? Mas, todo dia a gente tem, e muitas vezes a gente tem uma rotina, né? Um tempo. Então, que você tenha também esse tempo de se alimentar espiritualmente. O quê? Na palavra de Deus, né? E aí, você vai ser renovado, vai ser fortificado, né? E essa energia, consequentemente, vai cada vez mais te levar, né? A que, ou, né? Deixe de ser só um momento pra ser o teu dia inteiro, na verdade, né? Pra que você, Deus te conduza a realizar, né? As obras que você vai servir, né? Você vai ser as mãos e os pés dele aqui na terra. O embaixador dele, né? Ele, literalmente, quando você vai ver, Deus vai estar te usando pra fazer o propósito dele aqui. É, grandes coisas, né? Salvação dos outros, pregar o evangelho, né? Então, vou deixar, né? Filipenses 4, 8, eu li, mas leia de novo em casa, medite, né? Leia Filipenses 4, 4, enfim. A gente sempre tem que estar se alimentando, né, pessoal? Diariamente. E você, de repente, viu esse vídeo e falou, Nossa, né? Nunca tinha pensado nisso. Como que eu tenho me alimentado, né? Eu só, eu cuido da minha dieta, né? Eu faço exercício, eu sou, sei lá, sou vegano, sou alguma coisa. Mas e a minha vida espiritual, né? Eu tenho cuidado da minha vida espiritual? O que que eu tenho visto? O que que eu tenho lido? O que que eu tenho ouvido? Pra onde eu tenho ido? Que lugares eu tenho visitado? Quem são minhas amizades? Tudo isso influencia, pessoal, né? Tudo isso pode te aproximar de Deus ou te distanciar de Deus. Mas, na verdade, tudo começa com uma decisão pessoal, né? Você fala assim, não, mas o que que adianta tudo isso se eu tô distante de Deus? Se eu tô vivendo uma vida que eu sei que é errada, né? Se eu tô vivendo uma vida que não me leva a nada, né? Que eu só tô gastando meu tempo aqui. Eu tô, na verdade, só me desgastando, desgastando muitas vezes os outros, né? Familiares e tal. Então, na verdade, tudo começa com uma decisão pessoal, né? De você confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida pra Deus, se arrepender dos teus pecados, dos teus erros e começar a viver essa vida de vitória, essa vida de santidade, né? Esse círculo virtuoso, de virtude, né? Não um círculo vicioso, né? Então, como que a gente faz isso? É pela fé. É simples. Não é mandinga, não é passe, não é três pulinhos, não é nada que você possa fazer, você não compra isso, né? Não, é pela fé. Jesus já fez tudo, ele já fez tudo, ele já completou a obra na cruz. O que você precisa só fazer é acreditar e receber isso, né? Por graça, né? Ele já fez, a obra já tá completa e por amor ele nos oferece, né? A gente só precisa o quê? Se arrepender, porque Deus não tem comunhão com quem não se arrepende. Basicamente, arrepender é isso, né? É aquela coisa que a gente gosta quando fazem com a gente, né? Alguém que magoa a gente, né? A pessoa pede desculpa, né? Vem se desculpar e a gente perdoa, né? Então, a gente tem que, primeiro, o primeiro passo que também, né? Demonstra pra Deus a nossa mudança interna do nosso coração, arrependimento. E é isso, confessar, né? Receber ele como o Senhor e o Salvador da nossa vida, né? Aceitar esse presente. Vamos fazer isso? Então, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje eu te agradeço pela minha salvação, porque hoje a Tua Palavra me resgatou, a Tua Palavra entrou no meu coração. E é por essa palavra que hoje eu me arrependo dos meus pecados, eu peço a Ti perdão por tudo aquilo que eu fiz, que acusava a minha própria consciência, mas também me distanciava de Ti. Eu sei que eu estava errado, Pai. Eu reconheço o erro, eu reconheço que eu estava distante de Ti. E eu peço a Ti perdão, Senhor. E eu Te agradeço, Senhor, pelo Teu amor. Eu aceito, Pai, o Teu amor, que hoje me reúne, Senhor, e hoje me reconecta, me religa a Ti. Obrigado, Senhor, porque pelo Teu amor Tu me alcançaste, Pai. E eu peço que a partir de hoje, Senhor, cada momento da minha vida, cada decisão, Senhor, Pai, cada passo seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Eu Te convido, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em mim, venha, Pai, me transformar, venha me renovar. Eu Te louvo, Senhor, que não sou mais eu quem vivo, mas Tu vive em mim, Senhor. Eu não sou mais o Senhor da minha vida. Eu busco agora a Tua vontade, Tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu peço, Senhor, venha me dirigir cada passo, Pai. Conduzir, Pai, renovar, me dar novas atitudes, novos pensamentos, novas emoções. Curar toda a ferida, Senhor, me livrar de todo o vício, Pai, de toda a prisão espiritual. Porque eu tenho liberdade em Ti, Jesus. Verdadeiramente eu sou livre em Ti. Te louvo, Pai. Porque Tu me libertaste. Eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Tu é meu Deus, Pai. Tu é meu único Deus, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no livro da vida, no Teu livro da vida, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo e Te agradeço, Pai, pela Tua graça, pela Tua obra na minha vida. A partir de hoje, pra sempre, Pai, pra toda a eternidade, Pai. Que seja feita a Tua vontade na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia, não sou eu, esse livro aqui, milenar, mais importante da história do homem, que na verdade é a carta de amor de Deus ao homem, né? Ele testifica, Ele garante, assegura que agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, todos aqueles erros, aquele pecado que podia, né? Aquilo que te envergonhava, tudo isso ficou no passado, foi crucificado com a velha natureza, com o velho homem, com a velha mulher. E agora você renasceu espiritualmente, né? Você é um... É filho ou filha de Deus agora. A Bíblia diz que antes você era criatura, agora você é filho. Amém? E o filho, né? Deus recebe, né? Deus recebe reconhecido, é amado. Amém? Então, compre uma Bíblia, comece a ler pra você exatamente passar a se alimentar do pão da vida diariamente, né? Tá fortalecido. E busque uma igreja, que você tem que estar na comunhão dos santos, né? É uma igreja que pregue a Bíblia, né? Cuidado com falsas igrejas, né? Com falsas doutrinas. Qualquer coisa que, sabe, prega comunismo, identidade de gênero, toda essa lacração, nada disso é bíblico, pessoal. Cuidado, hoje em dia tá pipocando por aí, tá? E também tem aquelas seitas, né? Que não reconhecem que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, né, claro que você vai visitar algumas igrejas até você achar aquela que você se sinta, né, acolhido e recebido, que aquilo é o teu lugar. Mas sempre pergunte pra eles, olha, o que vocês acreditam aqui? Vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se falarem, ah, não, não é bem assim, agradece e vá buscar um outro lugar, uma outra igreja, amém? Mas ore e peça a Deus, com certeza ele vai te conduzir. Então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembro novamente a vocês dos quadrinhos, tá? Temos aqui esses seis filmes em forma de papel, que você vai rir, vai chorar, vai se divertir. Inclusive, eu vi música, né? Aqui a gente tem a trilha sonora no Spotify. Mas que vale a pena demais, tá bom? Então, entre em contato, vai ser muito legal falar com vocês. Desejo aí um excelente final de semana. Deus abençoe. Até segunda-feira. Tchau.